É alta aí, playboy Bavada na cama, ela sempre quer bebo Bala no copo, tem bem, tem maneiro Sou sua, meu fogo, isso mexe com o preto Cintura de mola na onda do belo Ela vem rebalando, isso acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, vó garante, olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, já me sinto um pouco Fogo sussurro, não para, tá por cima da marca, vó garante, olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, já me mudeu Fogo sussurro, não pede, repite Não para, minha raia é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Fogo sussurro, não para Fogo sussurro, não para Fogo sussurro, não para Pra balançar, vai É pra todo novo do Playboy Uma vara na cama, ela sempre quer bimbo Bola no copo, tem bim de maneiro Sussurro, meu fogo, isso mexe com o preto Ai, ai Cintura de bola na onda do baile Ela vem rebolando, isso acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, vó garante, olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, já me mudeu Fogo sussurro, não para Você tá por cima da marca, vó garante, olhando De costa, cara de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, já me mudeu Fogo sussurro, não para Não para, me arranha, é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Imagina a capela, assim fica uma olhada, já me mudeu Fogo sussurro, não para 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 Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma toma... Toma 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 Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma 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 Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma Toma Camarote Xux Patência Vilsky Xamalai Passei de nave, ela me viu Na rua da água, botando fuzil Me mama no beco, um pouco distante Me satisfaz na onda do canque Tipo Hollywood Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem pro cima e na xareca Toma, toma Aê! Sabe quem é, né? Aldaí, plebói! Chama assim, vai! Tá convenção de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Deu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer Ela é mil graus, não paga o pau e faz você se perder Tá convenção de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, tira, tira É mamadeira Tira, tira, tira E tá solteira, tira, tira É mamadeira, tira, tira Tá convenção de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Deu uma seita é dar, mas foda é foda não te querer Ela é mil graus, não paga o pau e faz você se perder Tá convenção de que caiu fissurado em você Deixa quando eu te trombar, tô louco pra me envolver Me instigar naquele dia, tá pagando pra ver Deixa quando eu te trombar Tá solteira, tira, tira É mamadeira, tira, tira Tá solteira, tira, tira É mamadeira, tira, tira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira, deira E tá solteira, deira, deira É mamadeira, deira Vai! É Aldaí Pleba Oi, vou te perturbar um pouquinho Nem não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço, balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho Vem! A gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Oi, vou te perturbar um pouquinho Nem não gosto de ficar sozinho Eu tô precisando de carinho Minha boca sente falta de tantos beijinhos Vem por cima de mim, beijando o pescoço, balança a cama e acorda o zizinho Acorda o zizinho Adoro ouvir sua voz, sentindo o prazer Pedindo pra eu ficar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho E a gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom A gente coladinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Eu e você juntinho, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Já sabe quem é, é? Aldaí, plebói Caramba Aldaí, plebói No baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda, vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das cinco horas, cai com a bunda, para a bunda, vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura, ela falou Aí, plebói, eu quero é mais, eu quero é mais Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Chama, vai! Ah, barote, show! Potência, bisque! Movimento, vai! No baile ela se arruma, joga a bunda, para a bunda, vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das cinco horas, cai com a bunda, para a bunda, vem com a bunda e vai descendo, vai clarear Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Ela tá com sorriso no crel, vai ter resuminho no motel Eu fiz uma pergunta, perguntei, não tem frescura, ela falou Aí, plebói, eu quero é mais, eu quero é mais Eu quero é mais E não senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai E não senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai E não senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai E não senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Vai! Vai, raça, é! Vai, raça, é! Alta aí, playboy Pela cena, vai Vem assim Faz voz, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na prança Bebendo no a praia e no bairro Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Espera esse celular, tô safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E se tudo é foder Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tá com a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Tava na prança, tem bebida Tava na prança Tava na prança, bebida 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 Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperta esse seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Quando você vê o meu sinal Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixar a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas teve intenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Um chá docinho com água de coco Com uma poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Alta aí, playboy Fiquei, fiquei Fiquei, fiquei Pessoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado pro cima Vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look sentando de quatro Vendo chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look sentando de quatro Vendo chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Pessoelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado pro cima, vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look sentando de quatro Vendo chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look sentando de quatro Vendo chupe, chupe, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando P.O.P.T. Zeno no beat Altair Playboy Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Bicho igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Bicho igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol P.O.P.T. Pra novinha que descula o jogo Olha só como o jogo virou Também entra mais de casa Ela só quer um pião de gol Bicho igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Bicho igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Bicho igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Bicho igual que esse popô Vou te amassar dentro do gol, 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 gol Ela quer cenar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol, 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 gol Lógico que eu vou Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim E nós dois de amigo viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim E nós dois de amigo viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda a casa, baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpador foi eu Mas pra levantar teu ego eu costumo mentir Será que tô sendo um bobo ao te assumir? Casas das correram pra bem longe de mim Vai! Alta aí, Playboy! Movimenta, vai! Tchau! 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 É percone o novo do Playboy Loucona de bala na mão brisa Safada não para, você tem que ver Deu um gole na água colorida Já tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar com força no xerecão da... Vou tacar com força no xerecão dessa moça Vou tacar, vou tacar, vai! Vá! 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 Agregar pra dar um gole na água colorida Tô daquele jeito louco pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vá! 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 E aí, prepara a lancha, que hoje tem farra em alto mar Chega que hoje vem, vem, vem Altar de Playboy Iade Prepara do Marina 083 É o local da fuga, chama, chama, que hoje tem farra em alto mar Fumaça pro ar, hoje o Playboy vai te botar Cabelo, navalhado, juju no rosto, desunjucado com o escoço Já sabe quem é, fala quem é, o Google Playboy, né? Hoje é sem estresse, outro patamar O sofá nas águas é, mas se eu colocar Vem, pode jogar pra mim que Hoje o pai tá facindo, cadma, lantai, nem vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim que Hoje o pai tá facindo, cadma, lantai, nem vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Iade Prepara do Marina 083 É o local da fuga, chama, chama, que hoje tem Farra em alto mar, a fumaça pro ar Hoje o Playboy vai te botar Cabelo, navalhado, juju no rosto, desunjucado com o escoço Já sabe quem é, fala quem é, o Google Playboy, né? Hoje é sem estresse, outro patamar O sofá nas águas é, mas se eu colocar Vem, pode jogar pra mim que Hoje o pai tá facindo, cadma, lantai, nem vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Vem, pode jogar pra mim que Hoje o pai tá facindo, cadma, lantai, nem vou até mais tarde Só não bota, bota, mete, mete com vontade Não me chame não viu, não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem, vem, vem Mure nem, sabe fazer a morena que Quinz minuto, só se você Vem, vem Mure nem, sabe fazer a morena que Vem, vem Mure nem, sabes fazer a morena que Quinze minuto, passou você Cinco minutos, só se você Vem, vem Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer, pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer More nem sabe fazer a morena que vem, vem More nem sabe fazer a morena que 15 minutos Passou você 15 minutos, passou você 15 minutos Vem mole nem sabe fazer a morena que vem, vem More nem sabe fazer a morena que 15 minutos Passou você 15 minutos, passou você 15 minutos Altair Playboy Novidade na área Vem assim, vai Novidade na área, cara nova no pé da sul Ela tem piscina, sei, de onde você veio Tô interessado, cê bebe, cê fome, cê trans Tudo isso amiga com dor, não perdoa, não for só trans Tô vai sentando com sua salapada, cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, espalha, não me subestima Não vai sentando com sua salapada, cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, espalha, não me subestima Não vai sentando com sua salapada, cê vai sentando com sua salapada, cê vai Sentando com sua salapada, cê vai jogando essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeito, espalha, não me subestima Respeito, espalha, não sai de cima Mofo Rec Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Então atenda esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, se explicar Ou porque você não quer me responder Sem que pareça um forte do tipo Hancock Perto de você eu enfraqueço Deixou uma cicatriz do lado esquerdo do peito Que não vai curar Só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em bolsa de outros olhares Não corre, corre da nossa cidade Eu pulei a etapa E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão E nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Com as vontades eu fiz E no momento os bons E no momento os bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E meu coração chorou E meu coração chorou Amor Vê se atende esse teu celular Tô querendo te ver Pra gente conversar, sei lá, me explicar O porquê você não quer me responder Sei que pareço forte do tipo Hancock É que perto de você eu enfraqueço Deixou a cicatriz no lado esquerdo do peito Que não vai curar E só pra me lembrar É que eu te perdi nos detalhes Olha que eu nem tava em busca de outros olhares No corre, corre da nossa cidade Eu pulei etapas E me faltou maturidade Vou logo te dizer Por causa de nós dois Eu não abri mão E nem deixei pra depois Na cama eu te fiz feliz Tuas vontades eu fiz O ruim dos momentos bons é que sempre tem fim Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração achou E o meu coração chorou Que pena que acabou E o meu coração chorou E o meu coração chorou Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí